E aí galera, são 13 horas e 20 minutos, hoje dia 8 de março de 2015 Estão passando aqui próximo à cidade de Vincislau Brás Acho que eu me perdi O que vai dar essa estrada aí, meu Deus do céu? Eu e meus atalhos, meu Deus, esse GPS meu tá me lascando todinho Acho que eu tenho que fazer uma configuração nele Me bota em cada fria, rapaz Olha a situação Off-road, off-road Ai, meu in O que é que você tem saída aqui, rapaz? Ué, tô com uma carreta, não tô de carro não, meu Deus É que por lá onde eu vim ali, dizia uma placa que o caminhão não passava pelo meio da cidade Rotatórias impede a travessia de caminhões pela cidade Aí tem outra flaca aqui, pegue e vá por aí, se vire Olha, rapaz, lascou é tudo Em 200 metros, vire à esquerda Ah, tá Mas deu o que ali na esquerda, mulher? Essa corda Não tem nem voo ali Vire à esquerda, depois faça meia volta Agora é pra fazer minha volta Vou decidir, ou vir à esquerda Ou até direita, mulher Na esquerda E ali não passa nem... Continue em rodovia para igual de Sousa por um quilômetro e meio Rodovia? Onde é que você tá vendo a rodovia aí? Continue em rodovia para igual de Sousa por 800 metros É rodovia aqui, então Ah, peraí, meu in Rodoanel de Menceslau Brás Rodovia, Panicô de Sousa Ah, vá, vá, vá Cadê o asfalto, meu filho? Pelo amor de Deus Não faz isso comigo não, mulher Já caiu um rinho lá atrás Opa Apareceu o asfalto lá Graças a Deus Em 300 metros, vire à esquerda em rodovia Governador Parigol de Sousa Vire à esquerda em rodovia Governador Parigol de Sousa Eu não quero conversa com você Agora eu já sei, tá? Vire a ficar quieta Vai dormir, vai descansar Continue em rodovia Governador Parigol de Sousa por 50 quilômetros Vai dormir, vai descansar que é melhor, tá? Vai descansar, tchau